Havendo o número regimental, tem cara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte da primeira sessão legislativa ordinária da vigéria da legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico na terminal para, tanto, aperte o comando, registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos dos parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as preposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as preposições sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de Lei nº 3725, barra 2022, no primeiro turno. Dispõe sobre o funcionamento dos guichês nas praças de cobranças de pedágio na resolvia do Estado. Autor, deputado Tadeu Martins Leites. Relator, deputado Adriano Alvarenga. Na condição de relator do projeto de lei, passo a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.725, barra 2022, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Relatório, de autoria do deputado Tadeu Martins, a proposta dispõe sobre o funcionamento dos guichês nas praças de cobranças de pedágio nas rodovias do Estado de Minas Gerais. Foi um projeto examinado pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu, pela sua juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto também na forma do substitutivo nº 1. Cabe-se examinar o método da proposta nos termos regimentais. Fundamentação. O projeto de lei e análise obriga as empresas concessionárias que cobram o pedágio das rodovias do Estado a manterem em suas praças de cobrança de pedágio todos os guichês abertos em funcionamento no horário comercial. Havendo descumprimento de tal obrigação, fica sujeito à sanção prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código da Defesa do Consumidor. A fiscalização da pretendida lei será responsabilidade do Poder Executivo. É fundamental que o Estado membro fixe normas de proteção aos consumidores, em caráter suplementar, conforme se inferno da leitura, no artigo 24 e inciso 8 da Constituição da República, a fim de prover ao cidadão de serviços públicos de qualidade e seguros. As concessões públicas só fazem sentido quando visem a aperfeiçoação do atendimento dos usuários dos serviços das estatais, consumidores de atividades essenciais. Os efeitos da proposta também a favor em muito do interesse público. Conclusão. Antes de expostos, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.725, barra 2022, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase de ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 600, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada ao prefeito de Guapé o pedido de informações sobre os motivos ensejadores dos altos reajustes ocorridos nos últimos meses na tarifa da Bolsa que faz a travessia do porto da Balsa em Guapé até o porto da Balsa em Araúna. Autoria, deputado Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Quer dar a palavra, deputado? Quero sim, presidente. Obrigado. Bom, essa demanda aqui, ela chegou justamente através de representantes locais, autoridades, como quero até mencionar aqui nessa manhã o vereador Rucas de Capitório, questionando o prefeito da cidade de Guapé o elevado preço para a travessia da Balsa. O que a gente tem que levar em consideração na justificativa que eu trouxe aqui, porque eu acho que isso é muito pertinente, já que essa comissão aqui, ela tem que defender os interesses do consumidor e do contribuinte. Então, eu faço essa justificação dizendo o seguinte. O requerimento se justifica em razão do trabalho de fiscalização do parlamentar, haja visto, segundo denúncias de lideranças locais, houve reajuste exorbitante na tarifa da Bolsa de Guapé, desculpa, da Balsa de Guapé, que, em tese, contraria o princípio da modicidade. Saliente-se que a balsa é utilizada para deslocamento de moradores de municípios da região, bem como por turistas que visitam o Largo de Furnas. Então, agradeço aqui, tanto ao deputado Elismar Prado, quanto também ao deputado Adriano, pela aprovação. E nós queremos respostas do presidente, desculpa, do prefeito da cidade de Guapé, por que esse elevado, já que o número que trouxeram para nós é que ele dobrou o valor que hoje é pago para que a população possa trafegar ali via balsa, não só a população também, como o turismo local, para que ele justifique para essa comissão esse elevado preço. Parabéns, deputado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, quem compreende o recebimento, a discussão e a votação, de preposições da comissão. Requerimento em comissão número 817, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, O deputado que subscreve requer a vossa excelência dos termos do artigo 105 do Regimento Interno que seja realizado a audiência pública para debater a baixa qualidade do serviço da telefonia móvel prestado pelas operadoras da telefonia móvel no Estado. Os impactos na população e possíveis soluções. Requerimento do deputado Douglas Melo, nosso... em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento em comissão número 818, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, O deputado que subscreve requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, o requerimento interno seja encaminhado à empresa Vivo o pedido de providências para melhoria do sinal de telefonia móvel e da internet do município de Olhos d'Água. Deputado Estadual Douglas Melo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à presidência, estando pelo deputado Estadual Edson Marprado. Pois não. Sobre a mesa, requerimento do deputado presidente dessa comissão, Adriano Avarenga. Requer nos termos regimentais ser realizada audiência pública no município de Ouro Preto para debater em conjunto com a Comissão de Participação Popular para os impactos da privatização dos serviços de saneamento básico prestados pelo consórcio Saneouro de 2020, tanto em termos de qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quanto em relação aos valores das tarifas exorbitantes cobradas de seus usuários. Vossa Excelência deseja falar sobre o requerimento? Submeteremos a apreciação primeiro. Pois não. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determinada a lavradura da ata e encerramento dos trabalhos. Obrigado.